Nessa virada de ano rola uma curiosidade geral, todo mundo quer saber como vai ser o ano que vai chegar e nós estamos agora esperando o ano de 2019, eu estou aqui para te falar sobre isso, eu sou a Vanice Bonavigo idealizadora do blog Armazém da Energia e todo ano eu faço esse workshop agora também na versão online isso começou assim, eu sou uma pessoa que gosta de me planejar para tudo, eu não consigo viver assim no improviso então quando vai chegar o ano eu já quero saber como eu preciso me preparar para tirar o melhor do ano para viver um ano extraordinário e eu sempre fiz isso para mim, só que daí os amigos ficavam interessados queriam saber, eu comecei a fazer umas reuniões aqui na minha casa, o número de pessoas foi aumentando até que eu precisei fazer um evento presencial para 20, 30 pessoas só para contar que energias iam reger o ano novo bom, isso acabou virando uma palestra, depois um workshop, numa versão presencial, claro e de 2015 para cá eu passei a fazer esse workshop na versão online, porque muitas pessoas por vários motivos porque moram longe ou tem algum outro impedimento, não podiam vir para o meu evento presencial então eu passei a fazer essa versão online e é isso que eu quero apresentar para você agora então eu vou te contar o que é que tem nesse meu workshop bom, como eu já te falei, eu sou numeróloga cabalista, todo mundo já viu algum vídeo, já sabe da minha história mas eu também sou uma pesquisadora de energias, taróloga, tenho toda uma história com isso então, nesse evento eu falo para você principalmente como vai ser o ano de 2019 sob a ótica da numerologia cabalística, ou seja, qual será esse ano universal, que vibração ele traz você vai possivelmente entrar num ano universal, de 1 a 9, depois você faz aniversário, muda o seu ano pessoal e eu quero te preparar para você viver da melhor forma o teu ano pessoal mas em consonância com a vibração universal de 2019 normalmente quando há essa mudança de ano, nós entramos no ano novo cada um de nós já está num determinado ano pessoal ao fazermos aniversário, vamos mudar de ano pessoal ai Ivani, se você está falando grego, não estou entendendo nada fica tranquilo, porque uma das coisas que tem nesse workshop é toda uma orientação super explicadinha para você identificar em que ano pessoal você está agora depois do seu aniversário, como é que vai ficar calma, calma que eu vou te contar tudo, tá? então, isso é fundamental, por quê? é como você surfar, você não pode desafiar o mar, você não pode também desafiar o teu ano pessoal você tem que ir com coragem, porém com prudência e sabendo onde você está pisando e tudo isso tem nesse nosso workshop, onde eu falo para você 2019 como será mas, veja bem, não falo só de numerologia cabalística eu vou te falar qual é o arcano do tarot que rege 2019 e olha, as mulheres principalmente vão adorar essa parte, tá? não paro por aí, vou falar para você de astrologia qual é o planeta regente e com ele vem uma torrente de energias que estão relacionadas, por exemplo vou falar do orixá que rege 2019 quem é que vem para fazer companhia para ele no segundo semestre você vai saber qual é o arcanjo que rege 2019 ele também é um cara forte que não está aí para brincadeira então assim, são muitas informações vou falar para você também da pedra do ano sob a orientação de uma especialista em litoterapia que estuda isso há muitos anos então essa pedra pode te acompanhar para te oferecer proteção aquela coisa que a gente gosta de ter um talismãzinho para o ano novo vou te falar da cor mais favorável para o ano então você está percebendo? a gente cerca tudo faz um hall de informações, de conhecimento para você entrar da melhor forma no ano novo tá? e aí eu vou te falar você pensa que acabou? não porque a gente gosta de dar uma série de bônus para as pessoas que compram esse workshop que é para não ter motivo para dizer que não sabia como é que ia ser o ano então vamos lá eu vou te dar um ebook que tem todas essas energias para você ter no seu celular então por exemplo, você está conversando com alguém você abre lá e mostra ó, o arcano do ano no tarô é esse aqui olha o que ela fala então são slides que você vai poder abrir, mostrar enfim, interagir com essa informação toda eu vou te dar um outro ebook explicando tudo sobre o ano pessoal então tem o descritivo de cada um dos anos pessoais então você vai poder localizar ali o ano pessoal do marido da esposa, no caso de filhos, de parentes, de amigos ali você vai poder até brincar de numerólogo um pouquinho porque está muito fácil ah, você está falando para mim que você não sabe calcular o ano pessoal então mas tem mais um bônus eu vou oferecer para você uma videoaula em que eu explico direitinho como você calcular o ano pessoal de qualquer pessoa começando pelo seu, a gente sempre tem que começar pela gente então como você vê tem muita coisa e ainda vou te dar mais um ebook com banhos porque também tem a erva do ano então banhos de proteção banhos de prosperidade com dicas para você ter até alimentos na tua mesa de réveillon que vão impulsionar as boas energias de 2019 o que você quer mais? eu acho que está bem bacana, né? aí eu estou imaginando a sua cara nossa, ela oferece bastante coisa esse negócio deve ser caro pra caramba e aí eu te falo olha, não é eu acho que no mínimo isso deveria custar talvez 350 reais por que eu estou falando desse valor? porque é o valor mínimo que eu cobro para qualquer trabalho para qualquer produto meu qualquer atendimento mas eu quero que você entre bem eu quero que você entre com o seu bolso saudável em 2019, né? então, esse workshop custa muito barato para você ter ideia é o valor de uma pizza se você chamar uma pizza e pedir um refrigerante eu tenho certeza que você não vai gastar menos do que isso vou contar para você tudo isso vai te custar 98 reais gente, o que são 98 reais? para você ter um mapa um mapa, porque isso é um mapa de como vai ser o ano novo você vai saber exatamente que caminhos você deve tomar o que é interessante você fazer o que você precisa evitar nesse ano quais são as roubadas, né? sem contar que eu ainda nem falei mas tem mais um bônus que é um que eu sempre ofereço um e-book como você confeccionar na sua mandala dos desejos então você vai poder sabe, colocar os seus planos todos os seus projetos de vida numa mandala mágica e você vai me contar ao longo do ano tudo o que você conquistou gente, 98 reais você pode pagar de que forma? você pode pagar com o seu cartão de crédito você pode pagar através de boleto tá? se você tiver qualquer dúvida você vai mandar um whatsapp pra gente que tem o nosso número aqui tá? e você tem mais uma opção se você quiser me dar um abraço me conhecer pessoalmente estiver assistindo esse vídeo antes do dia 8 de dezembro de 2018 você pode comparecer ao meu evento ao vivo você pode comprar aqui tem a opção também para o ao vivo que você ganha o online com todos os bônus que eu falei agora ah, Vanessa, eu não posso eu moro no Acre eu moro fora do Brasil ok eu vou estar com você do mesmo jeito tá? você sabe que você já tem uma guru aqui para o seu ano novo então você vai comprar a versão gravada a versão online que também está muito clara feita com todo amor todo carinho porque olha, 2019 pode ser um ano que vai fazer muita diferença na sua vida para melhor mas você tem que tomar a decisão agora tá? porque, né? senão depois você vai ficar atrasado e daqui seis meses você vai falar puxa, caramba por que eu não comprei aquelas orientações para 2019 então eu estou te esperando tá? você clica aqui compra o meu workshop e a gente se vê do outro lado tá bom? naquela vibe de um ano novo muito feliz e aí e aí E aí